Aí, MC Teco na voz, porra, salve autêntico CA É um medrei novo, é um medrei novo, é um medrei novo 2018, é um medrei novo Ah, daquele jeitão Na minha quebrada certa, é certa, é errado, não tem vez Chegou, fumou, falou, causou e sai, o japonês Adora falar da minha vida, vai morrer pra lá Acendo um beck, ouvindo o rap, deixa eles falar Com os meus progressos, só sucesso, tudo no sigilo Agradecendo sempre a Deus que me mantém aqui vivo Só quero a minha família, bem pra mim é o que importa Eu sei que várias vão querer montar na minha meiota Então sai da bota sem lorote, chega com as verdades Quem inventou as grades, não sabe o que é saudade Paz, justiça e liberdade, eu peço pros irmãos Pra quem não chega na humildade, presta atenção Não tô na porra do bagulho, pra perder meu tempo Lições eu fiz virar canções, contou sofrimento De um maloqueiro que é guerreiro e veio pra ficar Porque o senhor é meu pastor, nada me faltará Não tô na porra do bagulho, pra perder meu tempo Lições eu fiz virar canções, contou sofrimento De um maloqueiro que é guerreiro e veio pra ficar Porque o senhor é meu pastor, nada me faltará Porque o senhor é meu pastor, nada me faltará Que o dinheiro nunca compra sua postura Você não é mais que ninguém tão se situar Desde menor via maldade aí nas ruas Criança já bafando lança longe da lua O filho do patrão que quer tudo na mão Na frente da família diz que é o bonitão Quando a noite é espelha esquece que é o mundão Lhe oferece coisas que não é bom não Por influência dos amigos ou castigo Seu pai que já julgou vários como bandido Hoje assiste a cena triste do seu filho Se viciando naquilo que não é preciso Que o dinheiro nunca compra sua postura Você não é mais que ninguém tão se situar Sei que essa rotina da vida aqui é dura Mas todo dia correria o nós na luta Que o dinheiro nunca compra sua postura Você não é mais que ninguém tão se situar Sei que essa rotina da vida aqui é dura Mas todo dia correria o nós na luta Que o dinheiro nunca compra sua postura Você não é mais que ninguém tão se situar Sei que essa rotina da vida aqui é dura Mas todo dia correria o nós na luta Aí, liberdade pra todos os irmãos que se encontram, privado, que estão daquele lado Salve meu parceiro JUSP, MCCH, MCKzinho Aí, ó E a chuva caindo lá fora E eu aqui dentro sinto um calafrio, me lembro do tempo de escola E hoje por dentro eu me sinto sozinho, mas um dia dá que vou embora Vou dar valor pro amor da senhora, que triste toda noite chora Pedindo em oração proteção, mas agora eu prometo eu vou ser diferente Não vão me conhecer mais como um delinquente, dá atenção em todos os parentes E os que fortaleceu enquanto eu estava ausente, eu prometo eu vou ser diferente Não vão mais me ver como um delinquente, vou dar atenção aos parentes E os que me fortaleceu enquanto eu estava ausente, a chuva caindo lá fora Eu aqui dentro sinto um calafrio, me lembro do tempo de escola E hoje por dentro eu me sinto sozinho, mas um dia dá que vou embora Vou dar valor pro amor da senhora, que triste toda noite chora Pedindo em oração proteção, mas agora a chuva caindo lá fora E eu aqui dentro sinto um calafrio, me lembro do tempo de escola E hoje por dentro eu me sinto sozinho, mas um dia dá que vou embora Vou dar valor pro amor da senhora, que triste toda noite chora Pedindo em oração... Foi abordagem de rotina, cinco horas da matina Não tenho o que dizer, tô voltando do rolê Ele tá indignado, querendo encontrar o baseado Até pensei em correr, mas não tenho nada, então pra quê? Começou todo esculagem, queria saber se eu ao menos trampava O que eu fazia da vida, se a minha carteira era registrada Falou que também não foi com a minha cara E a próxima vez não deixa passar nada Aquela mesma coisa de sempre, mas hoje o de sempre não arrumou nada Eu tô no corre pra família, é que eles brisam no estilo de vida Mesmo sabendo que a vida é bandida Se ela é louca, nós é mais ainda Eu tô no corre pra família, é que eles brisam no estilo de vida Mesmo sabendo que a vida é bandida Se ela é louca, nós é mais ainda Foi abordagem de rotina, cinco horas da matina Não tenho o que dizer, tô voltando do rolê Ele tá indignado, querendo encontrar o baseado Até pensei em correr, mas não tenho nada, então pra quê? Abordagem de rotina, cinco horas da matina Não tenho o que dizer, tô voltando do rolê Ele tá indignado, querendo encontrar o baseado Até pensei em correr, mas não tenho nada, então pra quê? Hoje a solução dessa porra é dinheiro Deixa bonito qualquer maluqueiro E pesado com os placos não tá daquele jeito Com a morena depois de uma cena que me fez andar com um camaro vermelho E se tá fodido, não é teu amigo E se tem dinheiro, vira teu parceiro Mas essas fitas não colam comigo Sei quem é quem e quem é verdadeiro Tá no escanteio aí como castigo Que a vida ensina e você não aprendeu Você tá ligado, nós corre o perigo E nem vem dizer que o culpado sou eu Quero minha cota, mas sem lorota Não quero puto na minha bota Chega a minha implora na minha porta Fala que é puro, mas desenrola Os recalcados ficam bolados Eu volo o outro e vou marolado Você tá ligado que esse é o esquema E se perguntarem qual que é do problema Aí, se perguntarem do problema Usando um beat pesadão Vai chegar com a solução E a solução dessa porra é dinheiro Deixa bonito qualquer maloqueiro E pesado com os placos Nós tá daquele jeito Com a morena depois de uma cena Que me fez andar com um camaro vermelho E a solução dessa porra é dinheiro Deixa bonito qualquer maloqueiro Pesado com os placos Nós tá daquele jeito Com a morena depois de uma cena Que me fez andar com um camaro vermelho Com a morena depois de uma cena Que me fez andar com um camaro Disposição Pra se carregar frente na situação Foi mais que obrigação E atrás da melhora pros de coração Sempre agindo a razão Mas não me deixo levar na emoção Pra não ter confusão Trouxe o bem da quebrada e sumiu no mundão A inveja se calar Sempre quando tu mostra do que é capaz Mais do que eles falam Sempre seguido em frente sem olhar pra trás Sigo buscando a paz Mas esquecer minha raiz jamais E agora tanto faz No rasante com sante me deixa sagaz Mostra bom nós nas pistas Aterrores do ronco Forte da XJ A T-Sasca é bandido É disso que elas gostam de nota Maluca Nas antigas eu boto Agora é só mais uma da lista idiota Desencoca a meanta Que hoje o baile é um pipoca Eu só quero a minha cota E disposição Pra se carregar frente na situação Foi mais que obrigação E atrás da melhora pros de coração Sempre agindo a razão Mas não me deixo levar na emoção Pra não ter confusão Trouxe o bem da quebrada e sumiu no mundão Foi disposição Pra se carregar frente na situação Foi mais que obrigação E atrás da melhora pros de coração Sempre agindo a razão Mas não me deixo levar na emoção Pra não ter confusão Trouxe o bem da quebrada e sumiu no mundão Então se liga então No que agora eu vou te falar Eu teco pesadão Manda um salve também pro autêntico C.A. Eu tô aqui fechadão Com meu parceiro Parceiro Zé Nós chegou pesadão Falando pros bico Como é que é Eu cheguei pesadão Mas se liga parceiro Cheguei sem vergonha Nós chegou brisadão Mas nós tamo brisadão na vida Mas nós tá aqui suado Mandando uma rima Que nós desenrola Nós chega pesado É um MC Teco Mandando na hora Então se liga parceiro Que nós tamo fechado Daqui de Arujá Qualquer fita é nós Pode ligar também o autêntico C.A. Que nós tá fechadão Manda um salve também Lá pra Jaú Que o moleque é então Meu parceiro fechado É o MC Cadu Que é nós que tá Fechadão família Até